Agora que fizemos uma pequena revisão sobre oxidação e redução, vamos ver se conseguimos aplicar o que sabemos para a respiração celular. Na respiração celular, para cada mol de glicose, C6, H12O6, e talvez isto esteja em meio aquoso, está dissolvido na água, combinamos isto com 6 moles de oxigênio molecular. E depois as nossas células realizam a respiração celular e toda uma série de passos ou etapas. Irei fazer mais vídeos sobre isso mais tarde. Realiza a respiração celular. Vou só abreviar. E acabamos. E acabamos com 6 moles de dióxido de carbono. Temos de respirar este oxigênio para conseguir realizar a respiração celular. E temos de expirar este dióxido de carbono porque é o subproduto da respiração celular. 6 moles de dióxido de carbono, 6 moles de água. E toda a razão da respiração celular é conseguir alguma energia que é produzida nesta reação. Os nossos corpos armazenam esta energia. Bem, alguma delas é simplesmente convertida em calor. Mas a verdadeira razão para a respiração celular é armazenar 38 ATPs, que, como já aprendemos, é a moeda de energia dos sistemas biológicos. Depois, os nossos corpos, ou sistemas biológicos, de modo geral, podem usar estes ATPs para contrair músculos, ou gerar impulsos nervosos, ou criar células, ou dividir células, ou o que for preciso, para um sistema biológico funcionar. E no último vídeo, aprendemos um pouco sobre oxidação e redução. Por isso, vamos aplicar essas ideias aqui. Vimos no último vídeo que um químico diria, deixem-me escrever desta maneira, que um químico diria que oxidação quer dizer perda de eletrões, ou não ser capaz de os capturar. Perda de eletrões. Da mesma forma, um químico irá dizer-vos que redução, redução significa ganho de eletrões. Ganho de eletrões. Resumindo, oxidação é perder, oxidação significa perder eletrões, enquanto que redução é ganhar eletrões. Isto é o que aprenderam nas aulas de química. Mas os biólogos e os bioquímicos vão dizer, sabem, nós gostamos de definir isso de forma diferente. Um biólogo irá dizer que oxidação é perda de átomos de hidrogênio. Átomos de hidrogênio. E que redução significa ganho de átomos de hidrogênio? E vimos no nosso último vídeo que esta definição é, na realidade, difícil de aplicar ao hidrogênio, porque não é possível o hidrogênio perder-se a si próprio ou ganhar-se a si próprio. Mas a razão por que dizemos que estas duas ideias são consistentes é porque, quando estou a falar sobre o carbono, e o carbono está a perder hidrogênio, digamos que tenho este composto, que se parece com isto. Talvez este esteja ligado a muitos outros elementos. E depois, no carbono, digamos que tenho um carbono que se parece com isto, e um oxigênio que talvez esteja ligado a outro oxigênio. Eu estou a explicar de forma muito superficial. E talvez este oxigênio esteja ligado a outros elementos. Foi por isto que comecei. E no outro lado da equação, vou acabar com algo que tem este aspecto. Onde o carbono está ligado ao oxigênio. E talvez este oxigênio esteja ligado a este hidrogênio. O biólogo iria dizer, oh, este carbono foi oxidado porque perdeu o seu hidrogênio. O hidrogênio foi daqui, vou fazer de uma cor diferente, foi deste carbono para este oxigênio. E o biólogo iria também dizer que este oxigênio foi reduzido. Foi reduzido porque ganhou hidrogênios. Mas, na realidade, ou na definição do químico, e da qual pessoalmente gosto mais, é que aqui, porque o carbono é mais eletronegativo, e vemos que o carbono é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio, e o oxigênio é ainda mais eletronegativo do que o carbono, quando qualquer um destes se liga ao hidrogênio, eles vão capturar o eletrão. Então, aqui, o carbono captura o eletrão. Aqui, o carbono captura o eletrão, enquanto aqui, o carbono tem o seu eletrão capturado pelo oxigênio. Então, aqui é o oxigênio que captura. O oxigênio captura. Ao perder o hidrogênio, o carbono, na realidade, perdeu a sua oportunidade de capturar eletrões. E acabou ligado a um oxigênio, que não só pode capturar eletrões ao hidrogênio, mas tem os seus próprios eletrões capturados por um átomo ainda mais eletronegativo do que ele. E por isso é que estas duas definições são consistentes. O mesmo acontece com o oxigênio. Aqui está ligado a outro oxigênio, não está a capturar nada. Mas quando ganha o hidrogênio, passa a ser capaz de capturar os eletrões do hidrogênio, porque é muito mais eletronegativo. Ou podemos dizer que está a ganhar eletrões. E por isso é que estas duas definições são de alguma forma consistentes. Se não estivermos a lidar com o hidrogênio, a definição da química é mais coerente. Mas às vezes a definição dos biólogos é mais fácil de perceber. Ou por vezes é a que vão encontrar nos manuais. Mas vamos voltar à respiração celular e tentar perceber o que está a ser oxidado e o que está a ser reduzido. Então, se olharmos para aqui, aqui temos a nossa glicose. Copiei e colei esta molécula da glicose da Wikipédia. E na realidade existe aqui um erro. Talvez devia editar isto na Wikipédia. Deveria existir outro hidrogênio ligado a este carbono aqui. Mas como veem, todos os hidrogênios estão ou ligados a um oxigênio ou a um carbono, certo? Aqui. Do lado esquerdo, eles estão ligados ou a um carbono ou a um oxigênio. Se fôssemos escrever os seus estados de oxidação, em cada caso está ligado a algo mais eletronegativo. Por isso, irá estar a dar os seus eletrões. Por isso, irá ter um estado de oxidação de mais um. E o oxigênio, em cada caso, está ligado ou a um carbono ou a um hidrogênio. E assim, o oxigênio, se está ligado ou a um carbono ou a um hidrogênio, irá capturar um eletrão a qualquer um deles. Então, em cada situação na glicose, o oxigênio tem um estado de oxidação de 2 menos. E o carbono, como tudo isto é neutro, poderíamos pensar que o carbono iria ter um estado de oxidação neutro. Mas se revirmos tudo isto, veremos que na realidade a maior parte destes carbonos têm efetivamente um estado neutro de oxidação. Deixem-me assinalar alguns. Por exemplo, este carbono aqui está a capturar um eletrão deste hidrogênio, mas depois tem um eletrão capturado por este oxigênio. E depois, claro, não faz nada com o carbono. E por isso é neutro. Este é neutro pela mesma razão. Este é neutro pela mesma razão. Este aqui também é neutro pela mesma razão. Está ligado a dois carbonos. Tem um eletrão capturado pelo oxigênio, depois captura um eletrão do hidrogênio, por isso é neutro. Então, quatro destes carbonos são neutros. Este carbono aqui, este carbono aqui tem dois eletrões a serem capturados pelos oxigênios e depois recupera um por este hidrogênio. Por isso, tem um estado de oxidação mais um. E este é o oposto. Tem dois hidrogênios onde capturar. E depois tem de dar um oxigênio, por isso fica com um menos. Então, estes dois anulam-se. Em média, podemos dizer que os carbonos na glicose têm um estado de oxidação neutro. E estou a lidar com a definição do químico. Agora, vou mostrar-vos que são essencialmente equivalentes. Aqui, todos os oxigênios estão sem estado de oxidação, porque estão todos ligados. Deixem-me fazer isto numa cor diferente. Sem estado de oxidação, ou estado de oxidação neutro, porque têm ligações duplas entre oxigênios. E ninguém está a roubar de ninguém. Porque, obviamente, são igualmente eletronegativos. Se olharmos para os produtos, o dióxido de carbono tem este aspecto. Por isso, em qualquer um destes casos, este oxigênio está a capturar dois eletrões a este carbono. E, por isso, tem um estado de oxidação de dois menos. Este oxigênio está a roubar dois eletrões deste carbono. E, por isso, tem também um estado de oxidação de dois menos. E este carbono tem todos os seus eletrões de valência, todos os quatro, capturados pelo oxigênio. E, por isso, tem um estado de oxidação de quatro mais. Perdeu os seus quatro eletrões, porque está a ser capturado. Isto é o carbono. Deixem-me escrever isto como quatro mais para o carbono. E, depois, cada oxigênio tem um dois menos. E podemos fazer os cálculos mais tarde, para perceberem qual será o total. E, se olharmos para a água, já olhámos para isto antes, o oxigênio está a capturar dois eletrões, de cada hidrogênio. Fica, então, dois menos. E cada um dos hidrogênios tem um estado de oxidação de mais um. Se quisermos fazer uma meia-reação para a respiração celular, e esta é a visão do químico, apenas a lidar com eletrões, podemos imediatamente dizer, comecei com 12 hidrogênios, 12 hidrogênios deste lado, vou só escrever assim, então, H12 deste lado. E todos eles têm um estado de oxidação de mais um. E depois ocorre a respiração celular. E agora, tenho 12 hidrogênios. Vou escrever 12 de maneira diferente, aqui. Mas ainda tenho um um mais. Cada um deles ainda tem o estado de oxidação de um mais. Então, nada do ponto de vista da oxidação-redução aconteceu ao hidrogênio. Agora, passando ao carbono. Do lado esquerdo da equação, temos seis carbonos. Tem um estado de oxidação neutro. Mas do lado direito da equação, o que acontece? Tenho agora seis carbonos. Vou escrevê-los de maneira legeiramente diferente. Mas tenho seis carbonos. E cada um tem agora um estado de oxidação de quatro mais. O que significa que cada um deles perdeu quatro eletrões. Ou a sua carga hipotética, ao perderem estes quatro eletrões, subiu quatro. Porque estão a perder eletrões carregados negativamente. Os seis carbonos, após a respiração celular, acabam como seis carbonos oxidados, com um estado de oxidação de quatro mais. Mais, então, cada um destes perdeu quatro eletrões. E temos seis deles. Quatro vezes seis são vinte e quatro eletrões. Estes são os eletrões que o carbono perdeu. Como podemos ver, na respiração celular, o carbono é oxidado. Carbono é oxidado, certo? Oxidação é perder eletrões. Vimos na respiração celular, desenhámos a metade da reação, o carbono está a perder, os seis carbonos estão a perder, um coletivo de vinte e quatro eletrões. E, finalmente, se fosse fazer o oxigênio deste lado, perdi a minha equação aqui, aqui tenho dois oxigênios, e vou tentar desenhá-los um pouco separados. Então, eu tenho estes seis oxigênios, estes seis oxigênios, onde têm um estado de oxidação de dois menos, do lado esquerdo, por isso vou desenhar assim, eles têm um estado de oxidação de dois menos. E, depois, tenho estes 12 oxigênios, que estão completamente neutros. 12 oxigênios completamente neutros. Por isso, nem sequer vou escrever o estado de oxidação, ou o número de oxidação. E, depois da respiração celular, o que acontece? Agora, no dióxido de carbono, tenho 12 carbonos que têm um estado de oxidação de dois menos. Seis vezes O2, deixem-me, então, escrever o dióxido de carbono. Tenho, então, seis O2, onde todos os oxigênios têm um estado de oxidação de dois menos. E, depois, tenho outros seis oxigênios, que têm um estado de oxidação de dois menos. Então, tenho mais seis oxigênios, que têm um estado de oxidação de dois menos. Então, se repararem aqui, tive um estado de oxidação coletivo de todos os oxigênios. Estes eram neutros. Tenho seis vezes dois menos, que dá 12 menos. E, podemos ver como que a carga coletiva de todos os seis, seis vezes menos dois. E, aqui, tenho seis vezes dois menos, que dá 12 menos. E, depois, tenho seis vezes dois oxigênios por molécula. Fica doze vezes dois menos, que dá 24 menos. Então, vamos de menos doze até um total de oxidação, ou carga hipotética, de menos 36. Tenho de ter um ganho de 24 eletrões. E, esses 24 eletrões que ganhei, que o oxigênio ganhou, são os mesmos 24 eletrões que o carbono perdeu. Do ponto de vista da química, é muito claro, o carbono foi oxidado. E o oxigênio, o oxigênio que ganhou eletrões, que ganhou estes eletrões aqui, redução é ganhar, o oxigênio é reduzido. Tudo isto são revisões. Mas, é bom ver, no contexto da respiração celular. E, na verdade, responde à pergunta, de onde é que esta energia vem? Em qualquer uma destas reações químicas, quando vemos energia a ser produzida, é porque os eletrões estão a ir de um estado de energia elevado para um estado de energia reduzido. Se eu tiver um eletrão aqui, num estado de energia elevado, ele consegue vir para um estado mais confortável, orbital mais baixa, orbital de energia mais baixa, energia mais baixa, ou estado de energia mais estável. irá gerar energia na forma de calor. Ou talvez faça algum trabalho pelo caminho, ajude a formar algumas moléculas de ATP. Quando vemos estas meias reações, vemos 24 eletrões que estão a ser perdidos pelo carbono, o carbono que está a ser oxidado. E vão para o oxigênio. E vão numa série de passos. Não está a acontecer apenas numa grande explosão. Está a acontecer numa série enorme de passos. E, enquanto isso acontece, vão entrando num estado cada vez mais baixo de energia. E, à medida que estes eletrões entram nesses estados mais reduzidos de energia, essencialmente ao irem do carbono para o oxigênio, é daí que a energia vem. É daí que vem a energia para fazer os 38 ATPs. Até agora falámos um pouco sobre como um químico vê a oxidação. No início do vídeo, referi como um biólogo vê a oxidação. E depois vimos que a respiração celular, do ponto de vista de um químico, mostra claramente que o carbono está a ser oxidado. está a perder eletrões. E o oxigênio está a ser reduzido. Está a ganhar eletrões. Está a ser reduzido. Que os eletrões estão a ir deste carbono e que vão, essencialmente, para estes oxigênios aqui. Agora, como é que a definição da biologia de oxidação se mantém? Aqui mantém-se bem. Porque, como podem imaginar, aqui, todos os hidrogênios na equação estão associados à glicose, certo? Por isso, estão ligados. Ou, se olharmos para a estrutura da glicose, os hidrogênios ou estão ligados ao carbono ou ao oxigênio. Então, estes estão ligados ao carbono e ao oxigênio. E, quando vamos para o lado direito da equação, todos os hidrogênios, todos os hidrogênios estão apenas ligados ao oxigênio. Então, em termos líquidos, o carbono decididamente perde hidrogênios e o oxigênio decididamente ganhou hidrogênios. Deixem-me escrever isso. Vemos na respiração o carbono perdeu hidrogênios e o oxigênio ganhou hidrogênios. O oxigênio ganhou hidrogênios. E isso é consistente. Porque vemos que, ao perder hidrogênios, estamos a ser oxidados do ponto de vista de um biólogo. E, ao ganhar hidrogênios, o oxigênio está a ser reduzido. Então, para que isto faça sentido, quando veem isto, e quando começar a desenhar os mecanismos, espero que não os complique muito, este processo de transferência destes hidrogênios é facilitado por moléculas como NAD+, OFAD. Iremos ver isso. Mas, se quiserem mesmo conciliar estas duas noções, enquanto os hidrogênios estão a ser transferidos de um átomo eletronegativo para outro átomo eletronegativo, o que realmente está a ser transferido é a oportunidade de capturar eletrões. Se o carbono tem o hidrogênio, pode capturar os eletrões. Mas, se esse hidrogênio vai para o carbono e para todo o átomo, não apenas o núcleo, mas todo o átomo vai para o oxigênio, agora o oxigênio ganhou esse eletrão que pode capturar. E o carbono perdeu esse eletrão. Então, o carbono foi oxidado e o oxigênio foi reduzido. E eu mencionei isto nos vídeos anteriores, mas, provavelmente, a coisa mais confusa acerca da oxidação é que queremos sempre dizer muito bem, deve ter alguma coisa a ver com o oxigênio. E tem. A palavra realmente vem do que o oxigênio poderia provocar em algo. O oxigênio, quando se liga a outros elementos, perde ou recebe os seus eletrões. Ou, numa reação, pode ficar com os hidrogênios. Leva os hidrogênios do carbono nesta situação. É daí que vem o termo oxidação. Mas não temos de ter oxigênio na reação para a oxidação redução ocorrer. Espero que tenham achado isto medianamente útil. Na verdade, isto foi um assunto muito difícil para mim. Quando o aprendi, eu fiquei confortável com a definição da química de oxidação redução. Mas, de repente, quando abri um livro de biologia e começam a falar de perder e ganhar hidrogênios, ou em vez de eletrões, demorei um pouco até conseguir conciliar as duas noções.